Olá galera! Vocês estão bonzinhos? Hoje eu vou fazer uma... fizeram umas perguntas pra mim e eu vou refalar as perguntas e vou responder, mas eu tenho que responder colocando imagens, tipo, qual é o seu desenho preferido? Aí eu tenho que colocar a imagem no desenho, qual é a sua cor preferida? Então, vamos lá! Então, a primeira pergunta, qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita é essa aqui. Ok, segunda pergunta. Qual é o seu animal preferido? O meu animal preferido é essa aqui. Sim, é o cachorro, gente, eu adoro o cachorro, ok, pessoal. Terceira pergunta. Qual é o seu filme de terror preferido? Tipo, personagem ou alguma coisa assim. Gente, cuidado, é assustador, é... mas... vou brincar, sabe? Esse aqui. Sim, o Exorcista, eu sei, é... mas eu adoro esse filme. Sei que aconteceu na vida real, mas é assustador, eu adoro filme de terror. E qual é o seu desenho preferido? Qual é o seu desenho preferido? Ah, o meu desenho preferido, muita gente já sabe, é esse aqui. Sim, Bob Espon. Agora me falaram... O que você mais gosta de ter no quarto? É uma pergunta difícil, eu gosto de ter tudo. Mas o que eu amo, o que eu adoro ter no quarto, é isso. Isso aí, curso de pelúcia. Ok, então, agora me falaram a pergunta... Deixa eu ver... Ah, ok. Meu esporte preferido, usando bola. Ok, solta, deixa eu ver... Meu esporte preferido é... Sim, é esse aqui. Isso mesmo, vôleibol. Agora... Me falaram... Qual é o meu... Sabor preferido de sorvete? Hum... Terminando uma maneira assim de comer. Meu favor... Meu... Meu sabor preferido de sorvete é esse. Isso mesmo, gente. Sorvete de flocos. Ai, que lindo, meu Deus. Adoro, 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 adoro. Ok. Próxima pergunta... O que eu mais gosto... De fazer em casa? Ah, é. A pergunta é o que eu mais gosto de fazer em casa. Ah... Ok. Ok, é isso aqui. Isso mesmo, gente. Assiste filme. Adoro. Assiste filme com a minha família, com os meus amigos, com qualquer pessoa. Ahn... Última pergunta... Qual é as coisas do ano sua preferida? Hum... Aí eu tenho... Essa aqui. Isso mesmo, gente. Halloween. Ah, eu adoro Halloween. Onde eu moro, existe Halloween. Todo mundo faz fantasia, vai pedir doces, fecha uma rua, faz festa na rua. Muito legal. Bem... Foi isso, gente. Foi muito divertido fazer isso. Quiseram pra mim fazer. Se quiser, vocês podem me adicionar aqui no Facebook, que tá meu nome. E... É isso. Obrigada, gente, mais uma vez por assistirem. A minha adiciona lá e eu posso fazer essa pergunta pra vocês. Ok? Bye. Wow. Tchau. 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 I'ma, I'ma be